com os meus queridos, que também estão aqui conosco. E falar nisso, a gente também está falando de apostas, caras novas, apostas e tal, a gente não pode também deixar passar batido as apostas que o SBT está trazendo para a sua grade de programação. Foi agora no finalzinho de fevereiro, vai para março, vai abril, vão estreando programas novos. E assim, eu acho bem interessante a investimento pesado que eles estão colocando na programação, não só com rostos, com apresentadores antigos, mas que chegam com novos programas, mas também com uma galera da internet que está migrando, que eles acabaram trazendo os podcasts para as madrugadas do SBT. isso eu achei assim, não sei você, Vitor, mas eu achei isso muito, muito interessante. Uma jogada assim, incrível e até surpreendente, porque a gente estava falando, né, alguns programas, né, lá atrás, a gente estava falando sobre a cara que o SBT tinha, né, aquela cara mais tradicional, aquela, né, de não trazer a sensação cuidada que precisava de um chacoalhão, que precisava de coisas. E aí eles, ele vem com os podcasts, assim, da, né, na internet, super hypados, assim, né, o Flow, o Vênus. O Poddelas. Poddelas, né, o Papagaio Falante, o Inteligência Limitada. Então, assim, eles vieram mesmo para brigar pela audiência, ali nas madrugadas, mas para brigar um pouco ali na audiência, né? O que você achou, Vitor? Eu, por um lado, eu acho extremamente inteligente a Daniela Beiruti, que assumiu o SBT, né, a filha do Silvio, eu acho que ela está realmente disposta a colocar o SBT, está disposta a colocar, começou aqui, o pessoal chegou na redação, até estranhei aqui mais um pouquinho de barulho. Eu acho que a Daniela está disposta a colocar o SBT no século atual, né, na década atual, porque o SBT estava realmente, assim, parado no tempo, nos últimos tempos, mas eu acho que tem um grande desafio aí, porque você tem pessoas, uma audiência fiel do SBT, que assiste ele justamente por ser como ele é, e ela está trazendo toda essa leva de pessoas, por exemplo, os influencers, está trazendo os influencers para dentro da casa. E aí eu me preocupo, fico me perguntando, como é que eles vão fazer para adaptar isso? Como que vão fazer esse influencer brilhar, para ele não ficar perdido ali naquele conceito mais tradicional que tem dentro do SBT? E ao mesmo tempo, não vão perder essa característica, né, que faz o SBT, o SBT, que faz eles se chamarem a TV da família brasileira, como eles se intitulam nas propagandas, porque tem muita gente que deixa de assistir, porque a gente tem, por exemplo, a Record e a Globo disputando ali, acho que estão mais próximas dentro do que se propõe a fazer. Obviamente, a Globo tem um maior destaque nas produções, tem um maior, talvez, não sei nem se investimento, mas tem ali um maior destaque, e ao mesmo tempo a gente tem o SBT ali fazendo uma coisa completamente diferente, mas que tem seu valor e tem seu público. Então, eu acho muito curioso para ver como é que vai funcionar esse casamento, de você juntar o tradicional do SBT com essa roupagem nova da internet, levar isso para dentro da casa. Será que não vai ficar perdido? E estou vendo aqui a Regina Volpato na foto, estou ficando até animado, porque eu amo a Regina. E a Regina, eu acho que se ela for escutada pela SBT, é uma pessoa que pode fazer essa ponte muito bem. Porque a Regina Volpato é um nome tradicionalíssimo da mídia, já fez SBT, já tem uma experiência gigantesca de programas, e a Regina é uma pessoa que se encontrou nas redes sociais também. Ela tem ganhado bastante destaque lendo as caixinhas de perguntas mais apimentadas que o pessoal manda para ela, e ela está resolvendo o problema das pessoas online. Então, eu acho que ela, se conversar ali direito com o pessoal, pode ser ali uma ponte para juntar esses dois universos de uma forma coesa. Minha preocupação é essa. Porque não adianta você trazer a Virginia e esperar que o público da internet da Virginia compre tudo do jeito que era. Eu acho que vai precisar dos dois se encontrarem no meio de um caminho e ver como é a melhor forma disso acontecer. O que você acha, Mar? Eu concordo plenamente com você e acho, eu como uma noveleira, pensando em termos assim também, eu acho que é essa união desse elenco. É o elenco dos mais experientes na TV aberta e também rostos conhecidos do SBT com um elenco que é mais conhecido na internet ou que nem é tanto conhecido na internet, mas que não tem, até então não tinha uma cara do SBT. Eu acho que é esse casamento ali entre quem é mais experiente na TV aberta, trazendo o frescor ali das pessoas que não estão com tanta experiência na TV aberta, são mais da internet. Eu acho que é o casamento. A gente se questiona como é que vai ser esse casamento. Mas eu acho que esse primeiro start, essa primeira ideia de fazer essa junção, não só o elenco veterano, ou não só o elenco novo, mais conhecido na internet, eu acho que é essa primeira ideia de trazer esses dois mundos que eu já acho bastante interessante. E é isso que a gente vai assistir. O grande ponto de interrogação é esse. E também a coragem da Daniela Beirut de apostar nisso, de trazer o que a gente pode fazer para poder dar uma mexida aqui na emissora, na programação da emissora. A gente tem esse compromisso de ter essa cara, esse formato da emissora da família, da TV brasileira e tal. A gente tem esse compromisso. Mas a gente também não pode ficar parado no tempo, como a gente já falou aqui algumas vezes. Então, assim, essa coragem também de trazer a internet para dentro de uma emissora aberta, que eu também já acho que é um outro passo bastante interessante para a gente ficar, para a gente observar. E tudo para começar agora. A gente já teve a estreia dessa série do SBT Pod Night, que cada dia da semana, das madrugadas, é um podcast que é apresentado. Então, na segunda-feira tem o Flow, na terça-feira tem o Inteligência Limitada, aí você tem o Vênus Podcast, na quarta você tem o Papagaio Falante na quinta e você fecha a semana com o Pod delas. Então, assim, como é... E essa faixa, que é uma faixa também muito delicada, uma faixa também muito difícil de acertar, que é na madrugada, eu acho que essa faixa é a faixa, digamos, experimental para esse tipo de programação. Então, vamos experimentar ali, vamos ver ali, com entrevistas que já foram feitas, na verdade, eles estão trazendo, replicando aquilo que já foi exibido na internet, para dentro dessa faixa. Então, com entrevistas interessantes ali, e vamos ver o que dá ali, qual é o burburinho que fica com esses podcasts para dentro. Mas eu já acho, para dentro da TV aberta, mas eu já acho, assim, interessantíssimo. A volta da Regina Volpato, volta da Regina Volpato, para a grade da emissora também, continua dando aquela credibilidade grande, porque ela tem isso, né? Eu sempre achei a Regina muito ali elegante, né? É ali, quando ela estava no programa Casa de Família, né? Ali, a forma como ela tentava apaziguar ali os ânimos e tal, era de uma forma tão elegante, que eu falava, gente do céu, era um contraponto ali, né? Interessante de se ver também. Sim, sim. Então, é que falta dela? Desculpa, Vitro. Não, imagina, eu que falei em cima de você. Mas que eu ia falar que, inclusive, na época que estavam falando em reformular o encontro, para mim, o nome que mais fazia sentido era a Regina. Acho que a Globo perdeu uma oportunidade de puxar a Regina para o lado deles. É uma pessoa divertida, uma pessoa elegante, é uma pessoa com experiência, que eu acho que daria um bom fit aí, daria uma boa contratação. Mas que bom que o SBT resolveu trazer ela de volta, ela que tem aí uma história já com a emissora, tem tudo para dar certo. Agora, ver o que vai acontecer.